Oi, MC Cavinho, mas oi, vamos lá! Não brinque com ela não, olha a explosão! Quando ela bate com a bunda do chão, quando ela mexe com a bunda do chão, quando ela joga com a bunda do chão, quando ela saca e o bumbum do chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda do chão, quando ela mexe com a bunda do chão, quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão. Muito bem Um abraço É EDC Que é vinho Tchau pessoal Tchau